américa box e 11 hoje eu vou falar tudo para você e sobre esse aparelhinho aqui e aí galera beleza só no base seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal esse é o canal comparativos né meu canal secundário no canal principal canal dicas do base né quando eu não consigo tá postando vídeo lá eu vou estar trazendo conteúdo aqui para você nesse canal então já se inscreve no canal se você não for inscrito e me acompanha então nesse vídeo vou falar tudo para você sobre o américa box e 11 para você que não conhece ou não sabe sobre essa marca nessa marca já existe há mais de 10 anos no mercado é uma das primeiras marcas né fortíssimas aí no mercado na linha de receptores aí é via satélite e agora estão lançando os modelos deles aí é via somente a internet né como esse américa box e 11 né hoje o vídeo é voltado sobre esse modelo aqui ele vem com 2gb de memória ram 8gb de armazenamento ele vem com o aplicativo de canais né de acesso vitalício e dentro aí do mesmo aplicativo de canais tem o setor de filmes e séries que é o vood ou on the man que o pessoal diz né que é onde tem ali todas as opções de filmes e séries para você escolher e assistir o que que você quiser né a grave de canais ali é bem completo né são mais de 400 canais é tem todos ali os canais de esportes de filmes séries enfim eu não posso mostrar na tela e devido aí as políticas do youtube né que tá um pouquinho complicado e tem muita coisa que a gente não consegue tá mostrando né mas também vou deixar para você né o link do site da lb store né que é um site de confiança né onde tem aí vários modelos de aparelhos aí inclusive tem contato do whatsapp ali da lb store onde você pode estar entrando em contato ali tirar todas as suas dúvidas ali então voltando aí a falar sobre o aparelho né na parte de baixo aí do aparelho ele tem um sistema de ventilação né onde ele vai resfriar para não deixar o aparelho aquecer na lateral dele ele tem entrada para cartão memória e duas entradas usb onde você pode estar conectando um pendrive um hd externo com fotos e músicas e está visualizando né no aparelho e também você pode estar conectando algum controle via bluetooth tanto para mexer quanto para jogar nele se você de repente quiser baixar em algum aplicativo algum joguinho algum emulador alguma coisa pode estar baixando nele né e conectando no via usb o controle para jogar e na parte traseira dele tem as conexões né para a instalação que a instalação dele é muito simples né conecta só é o cabo da energia né que já vem com o aparelho conecta também o cabo hdmi né no aparelho e na tv que vai ser o responsável por transmitir né a imagem para a tv e também o cabo de rede né que é responsável para receber a internet no aparelho se você não tem o cabo de rede ou tiver muito difícil acesso para você puxar um cabo né de rede conectar nele ele tem também a conexão aqui óptica é a função via wi-fi né eu recomendo você usar wi-fi somente se você tiver um sinal 100% se tiver um sinal cheio se ele tiver um sinal médio para baixo o sinal já chega um pouco fraco nele então a tendência aí pode ser que trave né pode ser que não rode bem então recomendado sempre é via cabo né se você não tiver condições ou então que seja um sinal de wi-fi é cheio né para ter uma conexão boa e ele tem também conexão aqui óptica que você pode estar ligando um cabo óptico aí no seu home titer aí e tem uma qualidade de som aí excelente né e ele tem também a saída AV para você conectar na tv de tubo se você tem uma tv mais antiga daquelas tv de tubo né que não tem entrada hdmi você pode estar conectando também ele via cabo AV esse cabo AV não vem com o aparelho precisa comprar separado mas é um outro cabo baratinho né custa aí na faixa aí né de dez reais mais ou menos e tem também disponível no site da LB Store que eu vou deixar para você na descrição desse vídeo é esse aparelho que tem um sistema Android né onde você pode estar baixando aí qualquer aplicativo que seja Android inclusive já vem nele também YouTube né você pode estar baixando aí Netflix Amazon enfim qualquer outros aplicativos que você queira baixar para visualizar na TV através dele você consegue estar baixando né então pode se dizer aí que ele transforma a TV em Smart né porque com esse aparelho aqui que você tem uma infinidade de aplicativos aí que você pode estar baixando né para visualizar na TV então deixa aí nos comentários o que você achou aí sobre esse vídeo se você tem uma opinião aí sobre esse aparelho aí escreve aí que você pode estar ajudando aí de repente outros usuários também se você tem algum aparelho alguma marca que você queira divulgar aqui no canal estamos abertos aí a parcerias vou deixar para você aí o Instagram do dicas do base pode me seguir no Instagram ou se não chamar no e-mail que está na descrição do vídeo aí que a gente pode estar conversando aí sobre alguma parceria beleza esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado um abraço e até mais fui